Mais uma Ford Ranger equipada por nós, da DK136, com vários acessórios, mas o vídeo é dedicado a mostrar a vocês uma opção de engate, com custo-benefício fantástico, produto totalmente homologado pelo Inmetro, dentro das normas do CONTRAN, fixado nos pontos de ancoragens originais do veículo, pescoço fixo do nosso fabricante parceiro Atos, e com capacidade para uma tonelada de tração. E esse é o resultado desse material instalado, você encontra aqui na DK, junto com a linha completa de acessórios para a sua Ford Ranger, a DK136, a loja que tem prazer em atender.